Salve, salve tropa, boa tarde, bom dia, boa noite, pra você que tá assistindo esse vídeo É, tropa, hoje vamos falar aqui do macro, tá ligado? O nosso inscrito aí, Guilherme Castro, perguntou pra mim É, mano, faz um vídeo mais explicado como apagar essa tecla Screen Lock, tá ligado? A única tecla que impede você abrir o macro, que seria aqui O caso é assim, tropa, você vai lá, você abre o seu macro, pá, deixa eu fechar aqui o meu assim, ó Fica mais fácil, tá ligado? Assim, ó, pá, você vai abrir, abriu aqui, ele vai abrir assim, ó, ativo Aí você configurou só a tecla pra ligar e desligar, beleza Mas vamos supor que tá desligada e o Screen Lock, aquela tecla que eu comentei, né? Que é a tecla... não, no seu teclado tem três LEDs É a terceira... é o terceiro LED, tá ligado? É o LED do lado direito, que é o Screen Lock, tá ligado? Scroll Lock Essa tecla, ela impede, ó, vou ligar aqui a minha tecla, ó Tuk, liguei Agora eu vou clicar na minha tecla que eu coloquei pra ativar e desativar Tá vendo? Tô clicando e não ativa e não desativa É, vou tirar o Screen Lock Ativei e já ativei, tá ligado? Essa é a tecla, mano, que impede... A maioria das pessoas... Tá com essa tecla ativa, que a maioria das pessoas fica com essa tecla ativa Não sei porquê E acaba falando, mano, não tá funcionando Não tô conseguindo ativar e tal, tá ligado? E lembram também, é, gente Cadê? No caso, é esse botão esquerdo, simula a tecla, que é a do macro Eu coloco as duas, porque as duas funcionam como o Doze e Shot Shot e Sniper, tá ligado? Aí aqui é só colocar aqui, deixar essa opção ativada O código, gente, eu sempre disponibilizo no comentário Ele fica fixado no comentário Os dois códigos, entendeu? Aí eu coloco o código 1 Aí eu coloco o código, simula a tecla repetir Você coloca ele aqui, em primeiro Tá ligado? E o outro também tá Tá fixado Tá como tecla simular Ou simula a tecla durante Que é esse daqui, tá ligado? Que é daqui, é durante, quando você tá pressionando uma tecla, tá ligado? Daqui eu uso mais pra AUG Isso aqui impede muito, muito A mira da AUG pular, tá ligado? Ela, tipo, dá uma... Quase uma fixada, mas não tão assim, tá ligado? Mas dá uma fixadinha Ela ajuda você atrás do seu headshot, tá ligado? E aqui é a da Shot, Shot Go Aqui eu utilizo 500 E meu mouse, gente, é qualquer mouse Qualquer, meu mouse é qualquer Não usa aquele mouse Razer Não usa aquele mouse... É... É... Esqueci o nome daquele mouse da agora, mano É... Forteque, alguma coisa assim, mano Tá ligado? Meu mouse é um mouse simples de 11 contos da fria da madrugada, irmão Tá ligado? Aí quando você for configurar o seu aqui, ó Sexta opção Aqui É... Rapidamente Enquanto o botão está sendo pressionado Quando você está clicando no botão Aqui, mano Eu uso 400 O mal... É... Aqui é bom você usar 500 Usar 300 Quando você está usando o item do point blank De troca rápida Tá ligado? Porque o bug fica mais frenético Tá ligado? Mas aqui, quando eu estou sem troca rápida Eu uso aqui porque, tipo assim Fica uma troca mal suave E não buga, tá ligado? E no Zplay Você não está esfolando Tá ligado? Porque não vai ter como você esfolar Sem uma troca rápida Tá ligado? É... Esse macro também Ele é bom para utilizar com sniper Quando está sem troca rápida Sacou? Então vamos aí Ô... Putz Merda As configurações, mano Permanecem a mesma, tá ligado? É... As configurações para mim Sempre é mais necessária mesmo, tá ligado? A tecla de atalho lá É essa daqui, gente, ó Você vai vir aqui Tá ligado? Não tem como focar aqui, tá ligado? Mas aqui, ó Você vai clicar nessa opçãozinha aqui E vai deixar esse bug ativado Aqui você vai colocar a tecla Que você quer utilizar Para ligar e desligar o macro Porém, não pode ter nenhuma tecla Nenhuma outra tecla Que dê confronto com ela Num punch blank Tipo, a gente vai colocar uma letra, tá ligado? Vou colocar o número W Ó... Número, ó Letra W aqui, tá ligado? Sendo que você utiliza O W para correr no punch blank Para se locomover Aqui eu coloquei essa tecla Porque ela é uma tecla fácil de apertar E também é uma tecla que eu não utilizo no punch blank Tá ligado? Aí o... Não só foi o Guilherme, tá ligado? Mas como outras pessoas Também mandaram mensagem no meu Instagram Que o Instagram até então fica na descrição do vídeo Que foi lá, deu um salve Perguntou, pá Falei assim, mano Até que eu tô trabalhando também, tá ligado? Comecei a trabalhar E é foda Temos que ser independente E fica complicado de dar uma atenção nos vídeos De uma hora fazer um vídeo suave Tá ligado? Como até então chega o tarde Hoje eu tô de fogo Tô levando a véspera de Natal Dia 24 de 12 E pá Tá ligado? Consegui fazer o vídeo pra vocês Mas eu vou ficar nessa dúvida aí, tropa Ó Scroll lock Eu vou deixar aqui o teclado grandão aqui no meio da tela Eu vou te falar qual é a luzinha do teclado Mas é fácil, mano É só você procurar a sua tecla scroll lock Tá ligado? E você vai clicando toda a sua... Se você não sabe qual é essa tecla Você vai clicando aí em qualquer tecla Se acender a sua terceira LED Do lado de... A primeira LED do lado direito Opa, você já sabe que essa tela que tá impedindo É você jogar o pontilho aqui com o seu macrozinho Tá ligado? E aí fica aí, velho Eu vou deixar aí O teclado É mais de um teclado aí Eu vou mencionar a tecla Vou... Eu vou mencionar também a LEDzinha que fica acesa Agora o Cups Lock E o Num Lock Que é ativar e desativar o pequeno teclado Você pode deixar ativada suave O Cups Lock também E é isso aí O Cups Lock ele fica como fixa Um teclado Ou como o Cups Lock mesmo O Lock Tá ligado? Mais um Scroll Lock E vai estar escrito Scroll Lock Tá ligado? É a tecla do capeta Que deixa você ativar o seu macro Certo? E tem uns pessoal que vem comentar no vídeo aí Pá Falando que o macro ele é um hack Não O macro não é hack Porque eu não tenho como você ver pela porta das paredes O macro simplesmente é um benefício E uma observação O hack ele te dá ban O macro eu nunca tomei ban Tá ligado? Mais uma pessoa que vem comentar aí Mas não sei porque as pessoas vem comentar Falando mal do 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 vídeo Falando que Macro é hack Mas por que a pessoa tá vindo comentar aí? Será que tava pesquisando? Será? Fica essa dica aí Fica essa dúvida aí pra gente Tamo junto tropa Qualquer dúvida aí Mano Tá o Instagram na descrição do vídeo Eu só não utilizo mais Eu não disponibilizo mais no WhatsApp Porque tem uns pessoal aí que mostram a dar trava Tá ligado? E meu sistema de celular é iOS Mano Então como se manda um trava Fode a desgraça toda Tem que formatar Tá ligado? Então fica aí tropa Vou deixar o Instagram aí O Facebook também A página no Facebook Demorou Sempre quando eu for lançar vídeo Quando eu for Vamos supor Eu vou lançar o vídeo Semana que vem Ou amanhã Eu anuncio antes no Facebook Tá ligado? No Instagram eu anuncio antes Porque lá é mais coisa de imediato Tipo vou lançar o vídeo agora Já vou disponibilizar no Instagram Tá ligado? Vai ficar aí tropa Facebook, Instagram Tá na descrição O código É O comando no caso né Como todo mundo fala Esse comando aqui ó Vai tá disponibilizado no vídeo anterior Vou fixar o vídeo anterior Na descrição Beleza? Nos comentários Não vou disponibilizar muita Porque De acordo com Eu vou fixar nos comentários Vai sumir nos os que eu fixo antes Tá ligado? Beleza? Então fica essa dúvida aí de vocês Em relação A essa teclazinha Que tava impedindo Você se ativar o macro E desativar Certo? É Em relação a troca rápida mano Eu vou ver aí como eu faço Pra arrumar o cupom público Tá ligado? Um cupom que não só eu consigo ativar Mas como geral Demorou um cupom válido por 4 dias aí Entendeu um item no caso Troca rápida Pra vocês poderem Curtir o macro aí um pouquinho Porque hoje em dia o PB tá cheio de macro Tá ligado? Até tem gente que Compra Mouse Razer né? No caso Porque tem a plataforma Razer lá né? Com macro Pra utilizar mano Sem troca rápida Mesmo sem troca rápida O bagulho é forte Mas Se você for comprar um mouse Em Razer original Você vai pagar R$200 e pouco Entendeu? Aí você vai baixar a plataforma Do rado mouse Aí fica na Ficando que tá de vocês aí Pros jogadores de ponte e blanca Beleza tropa? Tamo junto Até o próximo vídeo Vou soltar esse vídeo aqui Agora no ar mano Tranquilo? Tamo junto tropinha Quando você irán E aí Tá? Foítra E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí